Olá pessoal, olá turminha do YouTube. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2020. Hoje é feriado, né? Dia do Trabalhador. E nós vamos aproveitar para fazer mais um vídeo de ovo de Páscoa atendendo a pedidos. Eu acho que esse vídeo que eu vou fazer hoje foi um dos mais pedidos de todos os tempos aqui no canal. Eu nem sei se vai dar para falar os nomes de todos os inscritos. Eu vou tentar falar alguns. Então vocês me desculpem aqui. Já vou começar rapidinho para não perder tempo. Vamos lá, vamos deitar o celular aqui que eu acho que é melhor. Primeiro inscrito que fez o pedido aqui, ó. Son Goku, há 23 horas atrás, ele falou, Lucas, mostra o ovo do Hot Wheels. Nietzsche Mendonça. Ela falou, ainda bem que chegou o ovo do Hot Wheels. Se ela falou isso é porque ela queria, né? Son Goku pediu de novo. E o Mário Francisco, também que é o ovo do Hot Wheels. O Carlos Eduardo, né? Traz para o seu canal o ovo do Hot Wheels. Bom, esse aqui, esses inscritos foram os que pediram Hot Wheels. Agora eu vou procurar os que pediram da Barbie. Bom, pessoal, então já achei aqui, ó. Quem fez o pedido do ovo da Barbie, da Lacta, foi o Jogos Gabriel. Uma semana atrás, ele falou, Lucas, abre o ovo da Oli Pocket, que eu já fiz, pedido dele, né? E da Barbie, por favor. Fez dois pedidos aí. Então, salve, um abraço, muito obrigado para os Jogos Gabriel. Deixa eu ver se eu acho mais alguns pedidos aqui, hein, pessoal. Bom, agora eu vou mostrar os inscritos que fizeram os pedidos do ovo do Pets, tá? Olha aí, os mais recentes pedidos, tá bom? 23 horas atrás. Nando Terroso. Lucas, traz o ovo de Páscoa do Pets. Universo Nerd Brasil, também. Matheus Rodrigues, também quer. Traz o ovo de Páscoa, Pets. Quem mais quer é... É a... É... O Malocefali. Eu sempre tropeço nesse nome, né? Universo Nerd pediu bastante o nome do Terroso. Matheus Rodrigues. Maria Auxiliadora. Olha lá. A... Sirlei Ferreira Custer. Bom, vou parar aqui e vou deixar um pouco dos pedidos para o final do vídeo. Senão a gente não termina aqui, tá? É... Então fiquem até o final do vídeo que eu vou mostrar mais inscritos que fizeram esse pedido. Mas um salve, um abraço, muito obrigado para todos esses inscritos que eu já mostrei. Bom, vou aproveitar para fazer o convite de novo. Não esqueça de me seguir. Meu Instagram é LucasCaioMC. O vídeo que eu fiz ontem, ó, do PJ Masks, o Heróis de Pijama, já postei lá. Então, no meu Instagram, você encontra minhas coleções atuais e antigas. De tudo. De ovo de Páscoa, de McLanty Feliz, de Bob's, de Habib's, Burger King, ó. Tá tudo lá, tá? Então, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá, ó. LucasCaioMC. K-A-Y-U, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Voltar para o ovo de Páscoa. Você que é novo no meu canal, chegou agora, não se esqueça de se inscrever. Clique aqui embaixo em inscrever-se. Você que já é inscrito e me acompanha faz tempo, não esqueça de deixar seu like e dar confiança. Aperta aqui no símbolo do joinha. Se o YouTube desativar os comentários aqui, ó. Procure a aba da comunidade e já sabe, né? Então, vamos começar aqui pelo ovo Hot Wheels, da Lacta. Olha aí. É de 166 gramas. Vamos ver se dá tempo de a gente abrir todos esses ovos aqui. Muita gente perguntou, Lucas, por que você não fez só os Jovens Titãs ou pets separados ou só o Minions, né? É porque, senão a gente não termina os vídeos de óculos de Páscoa 2020, né? É, é por isso aí, coloquei tudo num vídeo só, né? E por ser tudo da Lacta, né? Aí a gente já faz tudo num vídeo só. Mas se vocês quiserem aí o vídeo dos Jovens Titãs ou pets separados, deixa aí nos comentários, né? Se der pra fazer, eu faço. Ó. Então, vamos ver, ó. Hot Wheels aqui, ó. Esse ovo do Hot Wheels. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Pronto, pessoal. Consegui abrir aqui. Já fui, aproveitei pra ir pegar a tesoura. É o carrinho magnético, né? Que tá escrito aqui, ó. Acabei esquecendo de mostrar aqui a capinha, ó. Vem com o carrinho magnético, tá? É isso que tá escrito aqui, ó. Vem aqui com os adesivos pra se colar no carrinho. Olha aí. E o carrinho tá aqui, ó. Carrinho Hot Wheels de plástico, tá, pessoal? Não é metal, não. Olha aí. Deixa eu ver como é que funciona aqui, ó. Ah, ó. Ó, tô sentindo o campo magnético aqui, ó. O campo magnético tá aqui, ó. Ó, ó. É assim que funciona, eu acho, né? Vamos partir para o segundo ovo aqui, que é o Jovens Titãs, né? Vamos fazer a sequência aqui. Vamos ver quem a gente tira aqui, né? Porque o Jovens Titãs, ó, são três, né? Esqueci de mostrar, ó. E quem ganhou esse ovo nessa páscoa, né? Que passou, deixa aí nos comentários, né, pessoal. Que esse ovo aqui foi muito procurado nas lojas. Se ele foi muito pedido aqui, foi muito procurado nas lojas, né? Olha aí. Acabamos de tirar quem? O Ciborgue, tá? Então, deixa eu pegar o ovo aqui e deixar aqui do lado. Vamos abrir o Ciborgue. Não tinha o pessoal que conseguia abrir aqui, né? Olha aí. Esse aí é o Ciborgue, então. Deixa eu ver. Eles não fazem nada, não. É só isso aí mesmo, tá? Então, vamos deixar aqui o Hot Wheels. Esqueci de deixar aqui, né? E vamos para o ovo aqui, ó. Eu vou pegar o ovo dos Minions, que é o ovo mais pedido aqui. Da criançada aí. Então, vamos lá. Eu esqueci de mostrar, mas já vou mostrar. Quem ganhou esse ovo nessa páscoa, deixa aí nos comentários, tá? Gostaria de saber. Porque ele foi muito pedido aqui. E demorou para chegar, né? Quem acompanha o meu canal aí, sabe que esse ovo aqui demorou para chegar. Então, vamos lá. Vamos ver como é que é esse boneco aí. Dos Minions, que foi tão pedido, né? Olha aí. Quase que o ovo cai. Deixa aqui. Pronto, pessoal. Eu dou uma pausa no vídeo, porque o boneco vem envolvido com plástico. E eu aproveito essa pausa para ir guardar o ovo na geladeira. Porque aqui tem muita iluminação, esquenta e derrete o ovo, tá? É por isso que eu dou uma pausa. Então, tá aí. Esse é o boneco. Que vem no ovo de páscoa Lacta Minions 2020, ó. Tá? Ele é igual aquele do McDonald's. Vocês lembram que o McDonald's lançou um desse, né? Inclusive, eu já mostrei no meu canal como é feito esse barulho, né? Quem lembra aí, deixa nos comentários. Bom, então vamos rapidinho aqui abrir o da Barbie. O da Barbie, o do Pet eu vou deixar por último, né? Porque ele foi muito pedido também. E o da Barbie, eu vou fazer por ser da Lacta e para atender as meninas, né? Se não, as meninas vão ficar bravas comigo, né? Você não abre ovo de menina aí. Você só abre ovo de menina. Então, para as meninas aí não ficarem bravas comigo aí. Deixa eu ver. Vamos ver. Eu esqueci de mostrar de novo, né? Olha como eu estou. Estou apressado para ver os brinquedos, ó. Tá? Esse aí é o brinde que vem, então. Tá? Então, vamos ver como é que é esse estojinho aqui, ó. Da Barbie. Olha o brinde, ele vem encapsulado com esse plástico aqui, ó. Tá, pessoal? Pronto, pessoal. Consegui tirar a cápsula, ó. Vem uma bolsinha, né? Bolsinha passeio. Ó, vem uma foto aqui. Com a Barbie e as amigas dela. Então, vamos tirar. Olha aí. Olha o tamanho da bolsa. É um estojo, né? É tipo aquelas para guardar lápis, parece, né? Ou você pode colocar coisas de menina aqui. Maquiagem, batom, sei lá, esmalte, sei lá o que aí. O que você quiser, ó. Ela é macia. Ela é de tecido macio, tá? Ó. E é só isso. Não vem nada, não. Ela vem com o barbante aqui, ó. Tá? Bem bonito. Vamos deixar aqui, ó. Bom, e por último, né? Vamos abrir esse ovo aqui, ó. Que foi um dos mais pedidos no canal Pets. A vida secreta dos bichos, ó. Então, vamos lá. Quem ganhou esse ovo na Páscoa, criançada? Deixa aí nos comentários. Ou esse da Barbie também, ó. Esqueci de falar, né? Então, vamos ver quem que a gente tirou aqui. Porque acho que vem uns quatro personagens, né? Em forma de estojo de bolsa, aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Fazer um suspense, porque é o último, né? É o último. E ele vem, inclusive, até quebrado já, ó. Olha, tá quebrado, né? Olha aqui, a gente tira. Vamos ver, vamos ver. Ainda não sei. Vou deixar aqui de lado o ovo aqui. Prontinho, pessoal. Já tirei o plástico que envolve aqui, né? Vamos ver quem a gente tirou, ó. Esqueci de mostrar. Esse aqui é o guia de coleção. Vem quatro personagens aqui, ó. Eu não sei se está dando para ver, mas é isso aí. Lá na embalagem do ovo, não está mostrando o guia de coleção. Então, nós tiramos aqui, ó. Se não me engano, é o Max. É o Max. Olha aí. Ela é de nylon, tá? Enquanto a da Barbie ali é de pano, um tecido macio, essa aqui me parece que é de nylon, sabe? Ó. Parece, né? Então, tá aí, ó. Pets. Illumination apresenta a vida secreta dos bichos. E aqui vem o personagem do lado. Esse ovo, todos esses ovos da Lacta, você vai achar aí, em média, entre 35 a 40 reais. Alguém me pediu para falar o preço, aonde encontra. É tudo no site, tá? Você pode até encontrar em algumas lojas, mas acho que a maioria já se esgotou. Bom, então é isso. Personagem Max. Esse foi o Pets. Esse foi o Minions. Deixar aqui, ó. A bolsa da Barbie. Deixar o Hot Wheels aqui. Para a gente ir encerrando o vídeo. E eu falei que se desse tempo, eu ia mostrar mais o nome de alguns inscritos, para ninguém brigar comigo aí, ó. Bom, não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Está aqui na tela. Já vou aproveitar. Lucas Caio MC. E eu vou procurar o nome dos inscritos. Pessoal, achei. Então, vou falar os mais recentes pedidos do Ovo de Páscoa dos Minions, tá? Olha aí. Que foram muitos. Não vai dar para falar todos. Daniel Augusto, 22 horas atrás. Traz o Ovo de Páscoa dos Minions. Inventions LR. 23 horas atrás. Universo Nerd Brasil. Matheus Rodrigues. Ana Clara Silva. Daniel Augusto de novo. Nena Santos. Cariel Silva. Daniel Raissa. Então, agora, deixa eu procurar o pedido dos Jovens Titãs. Bom, pessoal. Os pedidos mais recentes do Ovo de Páscoa dos Jovens Titãs. Magic Kids para Criança. Três horas atrás. Traz o Ovo de Páscoa dos Jovens Titãs. Magic Kids para Criança. Maria Auxiliadora. Inventions ou Inventions... É Inventions, né? LR. O Gui Moraes. Asa Noturnas. Titãs. Miranha Peter Parker. Max Thiel. Geane Ribeiro. José Geraldo. José Geraldo. O nosso inscrito aqui. O O Malocefale. Asa Noturna. Max Thiel. Miranha Peter Parker. Então, Asa Noturna e Miranha Peter Parker. A todos esses inscritos que eu já falei no começo e agora no fim. Um salve, abraço, muito obrigado. E continuem aí me prestigiando sempre ligados no meu canal aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Olha aí. Não esqueçam de deixar o like aqui, aperta no símbolo do joinha. Deixem seus comentários, observações, pedidos, qualquer coisa aqui embaixo ou na comunidade aqui em cima. Você que é novo no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Clique aqui embaixo em inscrever-se, tá bom? E me siga no meu Instagram, compartilha esse vídeo. Já sabem, né, pessoal? Até mais e tchau, tchau.